que tenham a ambição de crescer, de conseguir ter um patamar de qualidade de vida melhor que a dos seus pais, isso são tudo ambições muito legítimas que não têm sido cumpridas. Quando falamos agora, o Pedro Nunes Santos vem falar do salário mínimo nacional, até 2028, a mil euros. Esta discussão do salário mínimo nacional é o que tem dominado a política de esquerda em Portugal. Note-se, 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 eu acho bem que o país e as empresas, sobretudo, sejam capazes de pagar melhores salários e que tenham salários mínimos internamente mais do que mil euros. Agora, só temos falado do salário mínimo nacional, nunca falamos do salário médio. Porque o mínimo é o que dá votos, é onde tu tens mais pessoas. É onde há uma franja muito pendente, não é? E onde consegues fazer política imediata por decreto, que é mil euros. Qual é a porcentagem de subsídio dependentes no país? Não sei se é 40 ou 50 ou 60%, mas é um escândalo. Tu tens, eu tenho outros indicadores, não são tão diretos, mas, por exemplo, tens 4 milhões de pessoas em Portugal que são pobres. Logo aí são 4 milhões de pessoas que têm rendimentos abaixo do limiado de pobreza. Desses 4 milhões, todos têm apoios. Dos 4 milhões, 2 milhões só não são mesmo pobres porque têm apoios sociais. Ou seja, eu não digo que os apoios sociais são importantes. Eu tenho a ambição de ter um país onde, sei que é um patamar difícil, que até podem achar que isto é utópico, mas onde haja igualdade de oportunidades. Onde tu, por esforço do teu trabalho, do teu mérito, do teu percurso, de uma ponta de sorte que também existe, não é? Não vamos mentir, há sempre aleatoriedade. Nas circunstâncias onde nasce, nos amigos que tens, na tua família, mas que mitigando tudo isso, seja possível pelo valor do teu empenho, da tua dedicação, claro, outro fator aleatório é o ADN. Isso aí não conseguimos mudar, nem é desejável que se mude. As pessoas são diferentes e vão continuar a ser diferentes. Mas que haja uma dimensão de igualdade de oportunidades. O que a esquerda tem dado em Portugal e um pouco por todo o mundo é a ambição da igualdade de resultados, mas uma igualdade de resultados na miséria, não é? Hoje mil euros, é que falamos de mil euros hoje com um cenário de inflação cada vez maior, não é? Não são mil euros há 10 anos atrás. E, portanto, falamos muito pouco de como é que podemos gerar riqueza. É que só gerando riqueza é que depois se pode entrar no tópico da redistribuição. Como é que distribuísse essa riqueza? Em Portugal só falamos de redistribuição, redistribuição, uma igualdade nivelada muito por baixo, é isso que temos tido com o PS. E pouca discussão de salário médio nacional, como é que o podemos elevar? Eu acho que nós só podemos elevar o salário médio nacional se o Estado proporcionar condições à sociedade, leia-se, às empresas e aos trabalhadores, para se ingrar. Não é o Estado, o Estado vai fazer no máximo este aumento de salário mínimo, mas não é o Estado que vai catapultar uma transformação na economia para termos melhores salários. A questão dos melhores salários também é muito interessante, eu estou à vontade, quem gostava do Paulo Portas, acho que sabe que ele falava sempre muito para as pequenas, médias, para as pequenas, micro e médias empresas. PMEs, exatamente. Percebe-se porquê? Porque o país tem mais de 95% do tecido empresarial, são PMEs, mas o país precisa de mais grandes empresas. Mais grandes empresas têm estruturas mais propensas a um equilíbrio melhor, a nível de remunerações. Mas tu só tens mais grandes empresas se conseguires evoluir PMEs. Exatamente, exatamente. O caminho que... Porque para ser uma grande empresa, primeiro tens de ter uma PME, não é? Tu tens de começar pelo trajeto de... Pequena empresa, média empresa e grande empresa. As micro passem a pequenas, as pequenas passem a médias e as médias passem a grandes, que haja este salto de transformação. Mas não é aumentar o salário mínimo que isso vai acontecer, pelo contrário. E isto é mandar areia para os olhos dos portugueses, não é? Quando tu dizes, ah, até 2028 o salário mínimo é mil euros. Porreiro! E os, claro, os subsídios dependentes e quem tem o ordenado mínimo vai bater palmas e vai dizer, maravilha, vou ganhar mil euros. E não se apercebem que esses mil euros vão valer na mesma os 800 que eles ganham agora, porque eles ao subirem mil euros tudo vai subir, inflação sobe, sobe os preços de tudo e de repente estás a ganhar mil euros, estás, mas compras exatamente a mesma coisa que tu compravas com 800. Exato, o reajuste não vai ser nenhum, vai dar ao menos. É zero, mas isto é o quê? Isto é ser político e ser um merdas, atirar... Mal político. Mal político, porque estás a tirar areia para os olhos das pessoas que não têm a literacia financeira e não conseguem perceber isso. Mas deixa-me pegar numa coisa que tu disseste e que eu acho muito, muito, muito importante, que é o facto de não haver deputados mais novos faz com que nunca houvesse uma... Eu não sei se houve ou não, também não quero estar a dizer algo que não sei. Já houve alguma discussão de saúde mental no Parlamento? Olha, já houve umas muito incipientes, não é? Coisas muito ligeiras, por exemplo. Mas não podem ser ligeiras. Pois não, pois não. Nós neste momento temos um problema gravíssimo. Mas tu tens um problema grave que eu já nem vou na mudança da lei, que é na concretização da lei que está aprovada no Parlamento e pelo Governo, que é... Então vamos fazer uma coisa para isso. Uma coisa concreta, Tiago, só para dar este dado. Está previsto que deve existir um psicólogo para cada 750 estudantes. Isto não é cumprido. Não é minimamente cumprido. Nem dá, nem dá. Então somos cães, não é? Claro. Somos cães, somos pessoas. Mas isto nem está a ser cumprido. As universidades, as instituições de ensino secundário, básico, não conseguem atingir estes resultados. E não há ninguém sequer a fiscalizar o que é que está a acontecer. Temos uns números, por exemplo, da Ordem dos Psicólogos. Tem um trabalho de representação da profissão, de defesa da classe e defesa do que são os objetivos nobres da profissão. Mas o debate está super acantonado. Epá, no discurso, eu sou Presidente de uma Juventude Partidária, estou à vontade. No que nós nas Jotas dizemos, do que tu, que não fazes parte diretamente do circuito institucional da política, alertas e muitas vezes com muito mais eco do que nós. Agora, isso devia ser um tema charneira da próxima governação, a saúde mental. E tem que ser protagonizado, estou 100% de acordo contigo, por pessoas mais novas, por pessoas como nós, que estão na nossa faixa etária. Até, eventualmente, um pouco mais novas. Não temos que ter problemas com isso, porque quantos de nós também não falaram já sobre estes assuntos com pessoas mais velhas e que a resposta imediata é, oh amigo, no meu tempo não havia esse problema, tu estás a ser um maricas. Infelizmente isto já aconteceu. E ainda acontece. Não digo, acho que pessoas da idade dos nossos pais, há gente com sensibilidade para o assunto, mas não sabe o que é o desafio desta geração nessa matéria. Sim, não sofrendo na pele. Não tem um, não tem um, é normal, nós também não tivemos as marcas, por exemplo, de passar na guerra. Exatamente. Na guerra colonial, não sabemos. Isso deixou traumas brutais. Seguramente muitos traumas em matéria de saúde mental, só que não eram chamados assim, mas foi um contexto diferente. Nós crescemos num contexto em que, por exemplo, desde 2000 andamos sempre a ouvir crise atrás de crise, crise atrás de crise, vagas de imigração brutais, queres ser bem sucedido na vida, tens que emigrar, vais para a Espanha e ganhas muito mais que em Portugal e depois não só não estamos a mudar essa dimensão estrutural que o país não dá oportunidades às novas gerações, como em simultâneo no que é uma lógica de prevenção e de tratamento de pessoas que de facto, não são maricas nenhumas, muitas delas são muito mais corajosas do que nós pensamos em expor esses problemas, em querer falar com alguém, em procurar ajuda, não terem resposta. Então, olha, vou-te fazer aqui uma proposta. já que nós estamos e temos esse sangue na guerra que eu costumo falar e já que nós podemos e que eu tenho uma voz para milhares de pessoas, felizmente, e se podemos tentar fazer alguma mudança, vamos fazê-la. Então, eu tenho aqui uma proposta que me ocorreu enquanto estávamos na conversa e o facto de eu dar esta importância à saúde mental e que, como eu disse, quero passar isso e quero ajudar essas pessoas quando tiver a minha app logo na primeira semana das pessoas que têm problemas de saúde mental. Então, vou fazer aqui uma proposta a ti, mas não só a ti. Então, o que é que eu pensei agora, que eu acho que pode ser muito interessante e que no governo isto vai ter que ser falado e vai ter que ser falado e vai ser falado. Tenho a certeza que isto vai ser falado por nossa causa e por causa deste podcast, não é só por causa deste podcast, mas isto vai ser a semente para que eles um dia falem lá e nós vamos ficar orgulhosos e vamos dizer, é pá, olha, foi na conversa que nós tivemos que isto surgiu e vamos tentar ajudar os jovens com um problema.